Oi gente, tudo bem? Eu sou o apresentador Gleison Vilela do programa De Olho no Social. Nós estamos de olho nas eleições 2022 e em Trindade teve a reunião política do deputado estadual Lincoln TJ, que é o vice-governador hoje com Ronaldo Caiado. E ele vem aí a candidato a deputado estadual. A reunião foi realizada aqui na cidade de Trindade. Vários simpatizantes tiveram presente. E agora vocês vão ouvir o pronunciamento do deputado Lincoln TJ com a nossa repórter que esteve lá cobrindo tudo e de olho na política. Érica Lohane é com você. Deputado, agora chegando à reta final da campanha. Está motivado? Muito. A campanha está cada dia maior, mais pessoas abraçando e isso nos empolga. Leva a gente a perceber que o nosso trabalho vale a pena. Vale a pena ser vice-governador de Goiás. Vale a pena representar as pessoas e fazer o bem por elas. Deixa uma mensagem para os eleitores que estão te assistindo. Olha, eu quero me colocar à disposição. Eu sei que a gente está num momento que não é fácil falar de política, mas eu tenho uma história libada. Tenho um trabalho prestado por Goiás. E é o momento da gente dar a oportunidade de votar correto. E a gente vota correto quando a gente vota em pessoas que têm compromisso, que honram a palavra e que não fazem mais aquela política antiga de promessa, de enrolação. Eu quero me colocar à disposição de vocês. Sou candidato a deputado estadual. Meu número é 44789. E se puder ter o seu voto, tenho certeza que vou continuar honrando e trabalhando muito para poder representá-los bem na Assembleia Legislativa. Em relação ao pessoal aqui hoje, atingiu o objetivo esperado? Não, superou. Com certeza. A gente sabe hoje o quanto é difícil reunir pessoas, né? E a gente vem aqui enquanto é uma reunião tão cheia, tão empolgada, a gente sai mais empolgado e mais motivado a trabalhar mais ainda. Eu que agradeço. Coronel, chegando ao final aqui da política, o que o senhor tem a falar? Olha, nós estamos aí vivenciando esses últimos momentos de política, apoiando aí nosso governador Ronaldo Caiado, juntamente com o nosso vice-governador e candidato a deputado estadual Língua TJ. Estamos percebendo o quanto essas autoridades públicas fizeram por Goiás, em especial fizeram pelo Corpo de Mombeiro e Forças de Segurança Pública. Por isso nós estamos aqui apoiando. Nós apoiamos o deputado Língua TJ, apoiamos o nosso governador Ronaldo Caiado, porque nós acreditamos num Estado que tem mais quatro anos aí para fazer muita coisa para a nossa população. Coronel, deixa uma mensagem para os eleitores. Olha, eu falo que nesse momento a gente buscar realmente pessoas que têm feito muito pelo Estado, avaliar realmente pessoas que têm feito entrega. Nós temos percebido aí, tanto do nosso governador, quanto do nosso vice-governador Língua TJ, essas entregas. Nós tivemos o Goiás de resultado com mais de 300 projetos sociais para a população, como também o aluguel social e outros projetos que vieram aí das forças de segurança, fortalecimento das forças de segurança. Então eu falo para o eleitor, olha isso. Nós temos muitos candidatos com entregas e a gente poder visualizar realmente e buscar esses candidatos que vão poder fazer mais quatro anos para a nossa população. Obrigada. Eu sei do esforço que você está fazendo, eu sei de como você está ajudando. Parabéns pelo trabalho excelente que você faz. O Goiás no Social é sucesso total. E eu tenho orgulho de sempre onde eu vou, ver alguém lá falar do seu trabalho. Obrigado de coração, Bruno. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar.